Grito o quê? Sangue! P*** que pariu mano Vou ter que bater nesse trouxar de novo Então já fique esperto meu mano Que eu chego agora demonstrando o resto que aqui tinha com a bora Ah, e cê volta de truça que isso já viu horrores Ele maçom mas não agregou valores Cê tá ligado e nunca pega nada E cê volta de meu truça e só porrada na tua cara Cê tá ligado mano Que aqui a rima é louca Cê parece a Mônica, mano Sempre vestindo a mesma roupa E então mano, eu chego improvisando Cê pode ir com meu parceiro aqui nessa rima que tá com o guarda Eu topo agora, eu tô suave Eu cuido da minha vida Eu uso a mesma roupa Você usa a mesma rima Cê tá ligado Você nunca inova, vacilão Você é fraco, meu truça Você nunca fez a função Se liga mano Escuta o que eu vou te dizer na última batalha Eu mandei me na roupa de quem diria Eu matei você Então meu mano Se tá ligado, cê tá perdoando Se tá ligado, a professora que não sei Aí meu truça, eu chego nas ideias Vou cortar essa franjinha Você vai voltar careca Pra você aprender o que é rato de bueiro Você que não entende truta Não faz daqui o contexto Cê tá ligado, mano Cê tá ligado, mano Eu mando sem carro Cê tá ligado, mano Agora cê ligou Cê tá ligado, mano Essa aqui é a ideia 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 Não tem girada, meu mano Aqui você não viu Você nunca embala a batalha Se vim pra rir que você não quer tá querendo views Cê tá ligado, mano Essa aqui é a ideia Eu chego bem pesado Destruindo essas nações Cê pode pôr, meu mano Aqui tem só teu falha Como que eu não batalhei Se eu bater na batalha Então cê tá ligado Aqui tem ficando quase, mano E cê pôr, né Primeira fase Aí, tem igualdade Aqui eu mando sem intriga Batalha, todo mundo batalha Difícil é matar a ideologia Cê tá ligado, não tinta Que cê só vê essas ideias O cara chega aqui Só sabe contigiar a plateia Uuuu Faz barulho aí, família Uuuu E que começou Pra quem terminou, mano Faz barulho Pra quem gostou Das rimas do Luca Uuuu Faz barulho Pra quem gostou Das rimas do Caso E Uuuu Caso 1 a 0, mano E tudo o que vai? Depois eu tenho vida Tá com o vídeo Tá com o vídeo Tá com o vídeo Eita, pôr Aí, aí Aí Isso é maldade, pode pagar que é crônicos Aí, molequinha Hoje eu quebro os seus ossos Cê tá ligado que você não viu valores Vou quebrar os seus ossos lá no Uber de chamadores Você tá ligado, mano? Eu chego nessa rima Você quebra o meu osso Você quebra o meu osso Mas o que importa é minha mente Não me convém Que importa a mente eu quebro ela também Você tá ligado, mano? Aqui você não viu Sabe por que, meu mano? Você aqui é cedo Eu quebra o meu osso Eu quebra o meu osso Você tá ligado, mano? E aqui o papo é reto Eu não viu Como eu não vi Porque eu não sou cego Então é isso mesmo, mano Chegou agora, mano Demostrando o resto de aqui que é o favor Então pra agora cê intriga, o que adianta cê cego e não tem um ponto de vista Cê tá ligado mano, tem que ter uma visão, quem tem boca pode ter opinião Cê pode parar, na rima cê não segue, eu não tenho uma visão e você não tem a visão do rap Então meu mano, eu chego agora fazendo, já acabou Aê, cê tá ligado, é tipo assim, mente positiva, não tenho a visão do rap Eu tenho a visão da vida, da minha vida, lá da periferia É que cê não entendeu, a métrica ficou errada nessas linhas Cê tá ligado mano, tudo que eu vou te dizer não é porque cê veio da cara Depende da periferia que cê vai perder, então é isso mesmo Eu faço o rap de volver De uma verso mais nesse meu amigo, tá ligado nessa fita caso explode com o domínio Cê tá ligado tipo assim no intuito, fala pro teu porteiro que eu vou explodir é tudo Cê pode parar, meu mano, eu vim pra improvisar, eu que explodo então Faz barulho aí família, os caras tão sorapante É isso? Aê mano, quem começou pra quem terminou, faz muito barulho pra quem gostou das rimas do casuê Faz barulho pra quem gostou das rimas do Luca Casuê pra próxima mano Faz barulho pro Luca aí família Eruca